Gente, começando mais um vídeo de Dezgonha, apresentado por Mielisco, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e se aperta o botão de inscrição do canal para mais detonada platina Bom, eu vou fazer a emboscada do Lago Berli Vamos lá Eu fiz o vídeo passado aqui, né? Ponto de controle da Nero do Túnel Sanchion Agora eu vou fazer essa, essa emboscada do Lago Berli Vamos lá Vamos lá Não posso deixar nenhum escapar vivo Bando de estupradores e assassinos Pegar que é gasolina que eu estou sem gasolina Tem gente vindo Abre fogo Isso, pega eles Derruba ele Desmaga a cabeça dele Demissão Pegaram eles Ele matou eles Eu estou vendo você escondido Preciso recarregar Filho da puta E agora que tal, hein? E aí, vida, vocês gostam? Beleza É, fica com medo aí Mas que dessa ele está vendo, correndo de frente por aí Acaba com ele Acaba com ele Acaba com ele Acaba com ele Porra que pariu? Porra que pariu? Pregou- Caralho, cão! Aonde a gente vai atacar? Fui atingida Fui atingida Fui atingida Vamos lá Vamos pra cá Filhar esse corpo quente Aproveitar e encher o combustível da minha motocicleta Ah, tem esse corpo aqui pra pilhar, ó Cadê o combustível? Não acredito que... Ah, tá aqui o combustível Ok Finalmente Mais recompensas Muah Precisa Vamos lá Encher naquela área Com ele No tanque Mas aqui não dá pra se escorrer Valeu do tio, filho da puta E aí Ai ó Que só Há Não aqui Não lá Já 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 Linda Mó Ci Mó Mó Não recarrega, não recarrega. Paga, eu estou com a leitura. Temos que recuar. Estão voltando! Acaba com eles! Caralho, quase que eu morro. Caralho, quase que eu estou com a leitura. Temos que recarregar! É isso aí. Vocês já eram. Gostaram, hein? Sofreu uma emboscada? Gostaram? Filhos da puta assassinos! Bom, eles parecem do tipo que teriam um abrigo subterrâneo, né? Vamos procurar pelo abrigo. Tem um cara para pilhar, né? Um cara aqui em cima. Um sniper. Vou entrar nessa casa aqui. Vamos ver. Então... agora eu tenho que localizar aqui que eu achei aqui, ótimo agora eu vou pegar, pilhar o cara da sniper, onde é que ele estava? e aí onde é que está o cara da sniper mano? bom não sei tudo bem, vamos ver quanto é que eu tenho aqui de pessoas pilhadas 423, falta quase um pouco mais de 100 para conseguir o troféu vamos lá, vamos lá no abrigo uma escotilha, isso, está aqui vamos lá é um colecionável, sempre é o mapa, a única coisa que dá para pegar de início o único o mapa parece que marcaram muita coisa nele emboscado do alago berli dardo incendiário, ótimo é meu terceiro, completando o quinto, matando com 5 dardes e dar o troféu eu tenho os papéis zona de infestação descoberta provavelmente provavelmente meu próximo vídeo vai ser essa zona de infestação marcar vou encerrar o vídeo aqui gente obrigado por assistir deixe o comentário o like, ative o sininho um abraço aos cavalheiros um beijo as damas fiquem com Deus se inscreva no canal se você não está inscrito siga-me no twitter vai na descrição e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo